Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a própria Roberta Fabiana e estou chegando com mais uma dica, com mais uma ideia para vivenciar aí o dia do meio ambiente que está bem pertinho. Agora no dia 5 de junho e iremos vivenciar com nossas crianças o dia do meio ambiente e o canal está trazendo aqui para vocês uma dica super legal. E iremos vivenciar esse dia com as crianças de uma maneira que iremos conscientizar as crianças em relação com o que está acontecendo com o nosso planeta. Então fica comigo até o finalzinho desse vídeo para que você não perca nenhuma dica. Mas antes eu já quero saber se você aí já é inscrito aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve logo aqui no canal para que vocês não percam nenhuma dica. Já vou aproveitando para pedir aí o seu joinha. Só assim o YouTube saberá que vocês estão gostando dos meus vídeos. Pedi para que você compartilhe aqui esse vídeo nas redes sociais com as amigas e que você não esqueça de ativar o sininho. E não esquece também de fazer aí o seu comentário. E na dica de hoje nós iremos confeccionar aqui, olha, o nosso planeta Terra. Por que será que ele está assim tão triste? E iremos virar e encontrar aqui o nosso planeta sorrindo feliz. Por que será que isso irá acontecer? Então, gente, primeiro eu vou mostrar para vocês como foi que confeccionei aqui esse recurso bem simples que vocês têm aí em casa. O bom dessa atividade é que você pode estar realizando, trabalhando esse recurso na sua aula online e também na sua aula presencial. Então vamos lá. Eu precisei aqui, usei aqui, gente, um pratinho para fazer aqui o contorno do nosso planeta. Iremos precisar aqui, olha, de um papelzinho assim durinho. Você pode usar o papelão que também fica bem legal. Eu estou usando aqui o papel guache. Então, iremos precisar de dois círculos desse aqui de papel guache. Eu usei o pratinho, fiz o contorno, recortei e desenhei assim, olha, nos dois círculos, tá, gente? Desenhei o planeta sorrindo e desenhei aqui, olha, o rostinho do planeta triste. Fiz aqui os bracinhos, desenhei e recortei assim, desse jeitinho, olha, vai ficar assim, ó, bem praticozinho, ó. E fiz também as perninhas desse jeitinho aqui, ó, recortei, colei. Mas como iremos montar? Você irá pegar o papel guache, qualquer papel durinho que você tiver, ou papelão, você vai riscar, não é? Vai desenhar o planeta, certo? De um lado você vai desenhar, vai pintar, aí da maneira como você achar melhor confeccionar. Aqui eu usei, não é? O papel colorido azul e usei o giz de cera para pintar. E usei a canetinha para desenhar o rostinho, então, primeiro você vai colar, não é? Num papelão ou num papelzinho aí durinho que você estiver em casa, você vai colar os bracinhos e as perninhas, não é? Num papelão. Depois você vem e vai riscar o rostinho. Do outro lado, você irá fazer o outro rostinho, não é? O rostinho feliz. Feito isso, ficou pronto o seu recurso. O próximo passo, meus amores, vocês irão precisar de pregadores. Eu tô usando aqui o de plástico pretinho, mas vocês podem usar o que vocês tiverem aí, tá? E aí, eu recortei tirinhas, assim, e escrevi frases e palavras de conscientização em relação ao meio ambiente, não é? Frases que deixam o nosso planeta feliz e frases que deixam o nosso planeta triste. Então, de um lado, eu coloquei aqui, não é? A frase que deixa o nosso planeta triste. Aqui, eu coloquei aqui, ó, caça ilegal. Do outro lado, tem proteger a vida animal. E aí, você vai conversar com as crianças, você vai falar sobre a importância do meio ambiente, vai conversar aí, dá a sua aula sobre o meio ambiente, porque é que nós comemoramos essa data. E você vai falar para as crianças, olha só, por que é que o nosso planeta está tão tristinho? O planeta Terra está chorando. O que será que estão fazendo com o meio ambiente para que o nosso planeta esteja, assim, chorando? E aí, você vai apresentar para as crianças, você vai pegar os pegadores e vai começar, não é? Então, do lado que o planeta está chorando, você vai apresentar que ele está triste porque está acontecendo a caça ilegal. Então, vamos colar aqui, vamos colocar aqui. Está acontecendo também, o nosso planeta está triste, crianças, porque os homens estão praticando as queimadas. Que triste, olha como o nosso planeta está triste. O nosso planeta está triste porque as pessoas estão fazendo a poluição do ar. O nosso planeta está triste porque estão fazendo o desmatamento, estão derrubando as árvores, crianças. E aí, você vai dando, vai escrevendo aí as causas, as consequências que estão deixando, não é? O planeta triste que está causando aí a destruição do meio ambiente. E aí, você vai dizer, não é? O desperdício da água. E você vai conversar com as crianças e vai dizer que, para tudo isso, existe uma solução. Que nós podemos ser conscientes, usar aí os recursos, tudo que existe no meio ambiente com consciência. E o nosso planeta ficará, sim, feliz. Por que ele ficará, sim, feliz? Porque vocês, crianças, irão deixar o nosso planeta desse jeito. Sabe por quê? No lugar da poluição dos rios, você vai dizer, não a poluição dos rios, não polua os rios. No lugar do desperdício de água, usar a água com consciência, não desperdiçar a água. Olha só, no lugar do desmatamento, nós iremos fazer o reflorestamento. No lugar da poluição do ar, vamos reciclar o lixo. No lugar das queimadas, nós iremos fazer o quê? Não, as queimadas. Vamos evitar as queimadas. No lugar da caça ilegal, vamos proteger a vida animal. E dessa maneira, o planeta Terra ficará, sim, bem feliz. Quem é que quer colaborar para que a nossa Terra, para que o nosso planeta, o meio ambiente, se sinta, sim, feliz o tempo todo. E aí, depois que você terminar, você também pode, no lugar de estar escrevendo, você pode estar fazendo os desenhos da poluição dos rios, das queimadas. Então, você terminou de dar sua aula, não é? E aí, depois que você conscientizou as crianças em relação ao meio ambiente, será a hora agora de colocar as crianças para confeccionar o seu próprio planeta feliz. E que tal confeccionar um cartãozinho com frases de conscientização? Ou a criança poderá também desenhar. Se você está com sua turminha, não é? De educação infantil, você vai pedir para que as crianças desenhem, não é? Desenhos de conscientização em relação ao meio ambiente. Aqui, a frase é, não poluir os rios. E aí, cada criança levará para casa, ou as crianças que estão em casa nas aulinhas online, já vai confeccionar esse material, não é? Vou mostrar agora como confeccionar. Ah, eu usei de novo um pratinho desses. Desenhei, fiz o contorno aqui. Vou mostrar como é prático e rápido esse cartãozinho. E aí, eu fiz o contorno e deixei esse espaço aqui, olha. Peguei a folhinha, deixei só esse espaço aqui. Agora, só é recortar, pedir para que as crianças desenhem, não é? Quando a gente recorta, vai ficar desse jeitinho aqui, por conta do espaço que eu deixei aqui justamente para não recortar. E aí, você vai orientar a criança em casa ou na sua aula presencial. Recortou, desenhou o rostinho, colou um palitinho atrás com a durex. E a criança vai aí confeccionar, não é? O seu planeta com frases de conscientização. Então, meus amores, se vocês gostaram aqui de mais essa dica, para vivenciar aí o dia do meio ambiente, eu já vou pedir para que você não esqueça de se inscrever aqui no canal. É só clicar aqui na minha foto ao lado. Não esquece de compartilhar aqui esse vídeo nas redes sociais com as amigas, de curtir, de comentar e de ativar o sininho. Só assim vocês receberão novas dicas. Beijos. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.